A seguir, cenas do próximo capítulo. Este é Rob Farley, um adolescente cheio de dúvidas e conflitos. Você acha que meu pai queria que eu nascesse? Filho único, protegido pela mãe, mas um verdadeiro estranho para o próprio pai. Meu Deus, você seja meu pai! Como vencer a indiferença e descobrir que existem dois tipos de amor. Um filme inédito na Semana de Ouro, hoje, depois de Dona Beija. Neste sábado de gala CBS, confissões de um adolescente. Me deixe em paz! Rebelde, preguento, namorador. Os conflitos de quem está descobrindo o mundo. Eu odeio nojo de você, eu odeio que seja meu pai! Rick Schroeder, Lindsay Wagner, Peter Weller. Dois tipos de amor. Cartaz neste sábado de gala CBS, logo depois do Jornal da Manchete. L, você acha que esses óculos protegem seus olhos? Jogue-os fora, eles podem estar danificando seus olhos. Apresentamos Amber Vision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. Amber Vision aumenta sua visão realmente, permitindo que você veja com mais clareza e nitidez. Tudo é muito mais nítido e claro, simplesmente incrível. O segredo é que Amber Vision bloqueia os raios desfocados que confundem sua visão, deixando passar apenas a luz perfeitamente em foco. É super diferente, mas é mesmo, adorei. Amber Vision bloqueia também os raios ultravioletas, principal causa de doenças oculares como glaucoma e catarata. Veja, óculos escuros fazem com que você abra mais os olhos, deixando passar assim altos níveis de luz ultravioleta. Mas Amber Vision bloqueia até 100% desses raios nocivos, protegendo mais seus olhos e sua retina. As dentes estão construídas com CR39 e seu design fica bem em qualquer rosto. Seus olhos precisam de proteção o ano inteiro, na praia, ao praticar esportes e mesmo para dirigir seu carro. Catálogos internacionais oferecem óculos similares por 60 dólares, mas agora você pode receber o autêntico Amber Vision com esta oferta especial. É difícil de acreditar, mas é fantástico. Experimente, ligue já e receba dois Amber Vision pelo preço de um. Você recebe seu Amber Vision com certificado de garantia e mais um outro Amber Vision de presente. Você não viu nada igual. Então, jogue fora esses óculos que danificam sua vista. Mude para Amber Vision, a melhor proteção para seus olhos. Ligue já para 011-1406 e testa seus dois Amber Vision por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagen. Rede Manchete, você em primeiro lugar.